E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak nesse quadro que eu mostro para vocês como funcionam as skills na prática, skills que são importantes demais aí para buildar em especial no endgame do Sunbreak. Pois bem, a skill de hoje que a gente vai tratar é o bloqueio de asa chamado também de Embodem na versão em inglês e essa skill é bastante interessante, ela comba mais de uma habilidade ao mesmo tempo e vocês vão gostar. Deixa eu mostrar na prática primeiro. Vamos lá meus amigos, como é que funciona essa skill? Eu coloquei ela no nível 1 aqui para vocês entenderem, tá? Eu coloquei o bloqueio no nível 4. Por que isso? Porque vocês vão ver que essa skill e bloqueio elas se somam, tá? Então você pode colocar bloqueio no nível 10 com essa skill aqui. Basicamente vocês vão entender como é que funciona. No nível 1, quando ela é ativada, ela vai me dar mais 10 de defesa, vai prolongar um pouco a minha invencibilidade de esquiva, que é o mesmo que a habilidade tempo de esquiva e vai reduzir um pouco o impacto ao bloquear. Então vamos ali na prática para vocês entenderem. A skill ela não está ativada. Se eu fizer uma defesa aqui, está vendo que eu retorno ali as costas. Se eu apertar a bolinha no momento certo, para tentar fazer um guardpoint, nada acontece. Eu não consigo fazer nada, mesmo fazendo um guardpoint no momento correto. Porém, como é que essa skill é ativada? Somente quando o monstro está mirando você, tá? Então como que eu garanto que o monstro está mirando em mim? Eu vou colocar ele para me rastrear aqui. Ok? Então essa skill é mais indicada para quando você está jogando solo. Porque quando você jogar no multiplayer, se o monstro desviar a atenção dele para outro player, a skill já desativa. No momento que eu ativar aqui, o que vai acontecer? Quando eu colocar para ele me rastrear, o meu braço vai ficar laranja, mostrando que a skill ativou. E o bloqueio que estava no nível 4, vai somar com a habilidade e vai virar um bloqueio nível 5. Então vamos lá, ó. Apareceu o meu braço com laranja, bloqueio de aso ativado. Agora eu vou fazer a mesma defesa que eu estava fazendo. Aqui um bloqueio normal. Agora um bloqueio com guardpoint, ó. Tá vendo? Ele já tancou, se eu quiser eu já posso puxar um rush perfeito aqui, ó. Antes não conseguia com bloqueio nível 4. Entenderam como é que funciona? E aí eu tenho também a opção de... No caso, fazer o desvio, né? Eu posso tentar fazer um desvio aqui, que eu estou com o tempo de esquiva nível 1. Tempo de esquiva nível 1, quando a skill está no nível 1. Ó, consegui evitar. Novamente. Então já melhorou o meu tempo de esquiva. Tá vendo? Deixa eu desativar aqui pra vocês verem. Na prática. Vou parar. Aí, ó. Não está mais vindo rastreando. Meu braço. Meu braço. Aí, ó. O braço voltou. Vai ficar normal. Não está mais laranjado. Ele começou a tacar pra frente. Eu vou tentar esquivar. Ó. Não consegui. Tá vendo? Porque o tempo de esquiva nível 1 não está mais. Então eu não consigo usar iframes que eu consegui antes. Ah, consegui agora. Mas a precisão tem que ser muito maior. Beleza? Então é assim que funciona. Vou mostrar aqui no atributo de defesa agora também, só pra vocês conferirem. Então a nossa defesa está em 289. Quando eu colocar ele aqui pra me rastrear, já vai subir. Ó. Subiu pra 299. Subiu os 10 de defesa. Agora a gente vai aumentar a skill de nível. Então eu vou pegar aqui. Vou colocar mais um nível dela. Tá ali. Bloqueio de asa. Nível 2. Vai aumentar 20 de defesa. A invencibilidade agora, o tempo de esquiva, equivale ao nível 3, tá? Então no nível 1, o tempo de esquiva fica nível 3. E o bloqueio também fica nível 3. É como se eu ganhasse 3 níveis de bloqueio. Ok? Nível 1 eu ganho 1 nível de bloqueio. Nível 2 eu ganho 3 níveis de bloqueio. E 3 níveis de... 3 níveis de tempo de esquiva. Eu vou colocar ele pra... Ele já tá me rastreando, né? Ó. Vou fazer um rolamento. Ó como é tranquilo. Os iframes agora estão bem mais generosos, tá vendo? Faço um rolamento aqui. Dificilmente o projeto me acerta. Porque o tempo de esquiva está no nível 3. Vamos testar o bloqueio agora. Ó o bloqueio comum. Tá vendo como ele já melhorou? Ele já tá tancando melhor. E tá ficando mais estável. Bacana, né? Então é... Esse é o funcionamento, né? E a nossa defesa... Foi pra... 429. Eu vou tentar te mostrar outra coisa aqui, ó. Que é fazer o rolamento do pisão. Tá vendo? Não é muito simples. Com ela no nível 2. No nível 2... Esquivar de um pisão... Ó, até consegue. Mas o time tem que ser... Muito certeiro. Agora vamos fazer a mesma coisa. Só que eu vou equipar no nível máximo. A gente vai vir aqui. Vou equipar agora... O nível 3. Vocês podem ver aqui. Bloqueio de asa no nível 3. Com isso... A gente ganha mais 40 de defesa. Prolonga muita invencibilidade. Isso equivale a ter o tempo de esquiva no nível 5. E o bloqueio no nível 10, tá? O bloqueio se soma... Mas o tempo de esquiva não se soma. Se você equipar a skill tempo de esquiva... É... Só vale um ou outro. O máximo de tempo de esquiva é nível 5 mesmo. Vamos fazer uma defesa normal no nível 3. Tancou tranquilo. Se eu usar um guarde-ponte... Se eu quiser eu já puxo... O rush perfeito. E um rolamento no momento certo, ó. Bem tranquilo, né? Evitei o dano. Tá vendo? Então... Melhora muito a nossa janela de... Invencibilidade. Com ele no nível 3. E a nossa defesa foi pra 569. Com a habilidade dessa forma. Então a gente ficou com bloqueio nível 10. Tempo de esquiva nível 5. E aumentou aí... Basicamente... 40 de defesa. Então... Esse é o funcionamento da arma. Tá, meus amigos? Lembrando aí... De olhar esse braço laranjado... Pra saber quando a skill está ativa. Lembrando que é só quando o monstro está mirando em você. E... Espero que o vídeo tenha te ajudado. Não esquece de deixar o likezinho... Pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas. Isso ajuda demais, demais. Tá bom? Se você caiu de paraquedas por aqui... Esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter. Eu cubro também outros Action RPGs. Se você curte esse gênero... Você vai curtir o canal. Muito provavelmente. Então eu fico com o convite pra se inscrever. E ativa o sininho. Pra não perder os próximos vídeos. E dar uma olhada nas nossas playlists. Eu deixo aí na descrição. Você pode ir na aba de playlist do canal. Tá tudo organizadinho. Pra você... Poder conferir. Tem muito conteúdo pra te ajudar. Beleza? Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto